Para muitos que estão aí, é um sonho, para que esse que não era, vai se tornar a votação, porque nós temos um instrumento de vida e maior. Pelas mãos dos senhores, vidas serão preservadas, integridade física mantida, e acima de tudo, os senhores têm um compromisso com a instituição. Porque antes dos senhores chegarem, outros carregaram o piano, e agora os senhores integrarão com humildade, com apreço, fazendo o melhor. Que Deus abençoe, necessário probatório, que fique só os outros. E aqueles que são ruins, não passam em estado probatório. Que palavra forte é ela? Sim, porque nós não podemos ser covardes entre nós. Hoje, cada vez mais, o crime organizado tem aliciado agentes de segurança pública. E infelizmente, nós temos que combater isso, porque nós já somos sozinhos, fracos, e só unidos nós somos fortes. Que nós podemos, que possamos sempre, honrar o nosso país, honrar a nossa pata, não envergonhar a nossa família, para que, já idosos, a gente possa olhar para trás e possamos ter a certeza que a nossa parte não te fez. Que Deus abençoe a todos. Parabéns pela conclusão do curso. Sejam os melhores que os senhores puderem. E nunca imaginem, ah, sobre uma cidade menor, qual que é a minha contribuição. A vida dos senhores salvarem, os senhores serão gigantes. Os senhores serão um mundo. E pelas nossas mãos, nós vamos fazer muito. Nunca se esqueçam disso. Deus é com cada um dos senhores. Sempre será a decisão de estar com Ele e a de cada um de nós. Muito obrigado a todos. Parabéns.